Bom dia. Bom dia a todo mundo que está aqui no Google Meet, que está no YouTube, os colegas, então, presentes. Nós estamos aqui, mais uma vez, no ciclo de aulas abertas do SUS, agora na segunda aula desse 15º ciclo, que são as aulas abertas do Instituto de Psicologia da USP, o SUS em debate, e esse ciclo agora que vem sendo realizado com a parceria do pessoal do Eixo Trabalho e Saúde, da Unifesp, Campos Baixada Santista, em um ano que o LAPSO, o Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia Social, está comemorando 15 anos. Então, eu acho que é uma alegria muito grande a gente estar aqui, mais um encontro, que se soma a tantos outros que foram mobilizados na e pela disciplina de pós-graduação, Psicologia Social e Políticas Públicas de Saúde, e tem se estendido para muito além dela. Eu sempre gosto de lembrar que esse ciclo acaba acontecendo nessa mesma época do ano, que é a partir da última semana de abril, entrando no mês de maio, e eu gosto de lembrar do maio, porque é um mês de mobilização pela luta antimanicomial. Foi o mês de aprovação e criação do SUS, em 1988, o mês que nos faz lembrar a importância dos movimentos sociais na luta pela saúde, os movimentos de reforma sanitária, reforma psiquiátrica, os movimentos populares de saúde, e outros movimentos sociais que colaboram nesse processo. E, com isso, considerar a importância de construções e problematizações que foram se colocando na construção de campos, como da saúde, da saúde coletiva, da saúde mental, e que são discussões que nos levam a avançar por outros campos e territórios. Por isso que hoje também é uma alegria grande poder contar aqui, além das colegas do Eixo, que já têm participado, mas principalmente, particularmente, com a presença do professor Juarez Furtado, que ele tem trazido discussões importantes, ele vem do campo da saúde mental, e tem um caminho, um percurso aí, que a gente pode falar disso depois. Até eu conheci o Juarez Furtado, que acabou tendo um papel superimportante na minha pesquisa entre o hospício e a cidade. Acho que muita coisa que está ali foram a partir de conversas, indagações e reflexões e de coisas que o Juarez acabou oferecendo naquele momento, e depois a gente foi tendo contato, uma vez ou outra, e foi fazendo um caminho superimportante, e que eu estou trazendo isso, que ele traz discussões que acabam ampliando bastante e muitos horizontes. aí sim, para a gente pensar nessas reinvenções e invenções do SUS, que se dão nesses contextos que abarcam multiplicidade de territórios e de muitos agentes e protagonistas. E aí essa possibilidade de discutir agora, que ele vai trazer, de focalizar o local na saúde global, que nos convoca a discutir esses processos participativos, questões importantes que vivemos hoje, e são necessárias da diversidade epistêmica, e, sobretudo, lança a mão da tradição latino-americana, e aqui ele traz e vem desenvolvendo aquilo que vem a partir do encontro de saberes. Então, antes de convidar o Juarez para iniciar a nossa conversa, eu pergunto, passo a palavra para as queridas colegas aqui da Unifesp, Simone Ramalho, Tatiana Bichara, sauda a presença do professor Elton, que está aqui também, que é coordenador do ESSO. Então, eu abro a palavra para vocês, se vocês querem fazer alguma saudação para o pessoal, alguma fala, está aberta. Vou eu? A reiterar a alegria de estar aqui hoje, mais uma aula, nessa parceria do Eixo Trabalho em Saúde, da Unifesp do Campos Baixada Santista, com os colegas, parceiros, tão queridos quanto o Juarez Furtado. Vai ser uma honra mesmo contar com as contribuições do Juarez. que está chegando com novas contribuições de pesquisa recém-saída do forno, para compartilhar conosco. Então, uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, Juarez. Queria perguntar se o Elton, coordenador do Eixo TS, gostaria de falar alguma coisa. E Simone também, passar a palavra. Obrigada. Bom dia para todas, para todos que estão conosco. Então, é para dizer da alegria dos encontros, né? Acho que se encontram pessoas por aqui, nessa manhã, e provavelmente em outros tempos em que a gente se encontrar com pessoas que estiverem assistindo depois, que têm muitas trajetórias de construção comuns, de outra saúde, de outro país, de outros mundos. Então, muito bom que a gente possa fortalecer nossas redes de pensamento, de solidariedade, entre universidades, entre o Eixo Trabalho e Saúde e o Instituto de Psicologia, com o LAPSO, com a disciplina de pós-graduação da Iane. Então, desejar que seja uma ótima conversa nessa manhã. Agradecer muito ao Juarez, querido parceiro, colega, por estar aqui com a gente hoje. E é isso. Muito obrigada, eu passo a palavra ao Elton, também para as suas saudações. Que seja uma ótima manhã para nós. Bom dia a todos. Saudar o espaço, porque é um espaço de debates que está durante tanto tempo formando pessoas na pós-graduação, não só do IP, mas de várias faculdades, do qual eu já fiz parte quando fui da pós-graduação. Então, manter durante muitos anos os debates não é pouca coisa. ele é dar uma contribuição relevante. E, dentro dos marcos de contribuição relevante, debater a complexidade do SUS hoje, com as questões contemporâneas do SUS hoje. Não o SUS do papel que está previsto, que é importante a gente defender, mas o que é o SUS real. Diante do que estão os dilemas colocados aqui, acho que é um tremendo debate e com certeza o Juarez vai conseguir dar bons aportes para a gente pensar e refletir. Agradecer novamente, Yanni, e estamos aí para o processo de aprendizado e de debate geral. Grande abraço. Obrigada. Nossa, é muito bom ouvir vocês. A gente está aqui junto, todo mundo junto aqui. Eu vou passar a palavra, a gente passa a palavra para o Juarez, lembrando, então, que o Juarez, curtado, é professor associado e livre docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp Baixada Santista, é graduado em filosofia e doutor em saúde coletiva. Ele pediu para parar aqui, sabe, a apresentação dele. Ele tem um currículo grande, mas ele pediu para parar por aqui. Então, eu estou parando. Mas acho que ele vai falando um pouco da experiência dele nesse decorrer da fala. Muito obrigada, Juarez, a palavra é tua. É por uma questão de inveja, porque quando eu vejo o pessoal falando do meu currículo, eu fico pensando assim, nossa, eu queria ser esse cara. Porque é tudo tão arrumadinho, tão bonitinho, parece que minha mãe já punha o leite lá, esse cara vai ser sanitarista, vai ser trabalhar no Unifesp e tal. Quando, na verdade, o verdadeiro currículo é cheio de trombadas, dores e alegrias. Mas é uma alegria ouvir a sua apresentação, Viane, porque é diferente, me sentir realmente acolhido aqui, a partir das lembranças que você fez aí, nos nossos tempos de saúde mental, pelo menos minha, mais especificamente, em Campinas, e as trocas que a gente fez naquele momento de aproximação inicial. Então, é uma alegria estar aqui. Também é especialmente bom estar entre três colegas de eixo, de trabalho cotidiano, a partir do convite que a Simone trouxe, que virou uma brincadeira entre nós. Eu colocava assim, que é um perigo a gente estar no meio do mato, receber um convite, falar que sim, que depois você sai do mato e tem que honrar o que você prometeu. Porque, na verdade, realmente sempre tem uma ansiedade. Eu achava que quando eu tivesse mestrado, eu não ia ficar mais ansioso para falar, para escrever, depois vi que tinha que ser no doutorado, depois no pós-doutorado, e até hoje escrever e falar é sempre um desafio. A gente fica nervoso e tal, tenso, preocupado, será que vou dar conta? Mas, como se diz, o medo é a antessala da coragem, já dizia o Guimarães. Então, mas eu acho que também porque tem uma responsabilidade maior, sabe? Eu estou realmente, como foi dito, chegando de um ano fora, e é um fora muito acentuadamente dito, porque foi fora para mim de muitas coisas que seriam normais, cotidianas, né? Com a... Eu morei boa parte do ano no assentamento do MST, no interior da Bahia, onde eu desenvolvi, entre outras coisas, né? O dever de casa era bem-vindo, mas não foi só ele, mas trabalhei muito com a questão do local na saúde, né? E na saúde global, especificamente. Mas, pude viver e participar e aprender muitíssimas outras coisas, né? Supervisionado pelo José Jorge Carvalho, que é o formulador da proposta, né? Do Encontro dos Saberes. Eu tive essa oportunidade aí e que foi muito bom, né? Então, saindo um pouco disso, tentando ainda elaborar, né? O que foi vivido e tal, escrevendo. Recentemente, a Simone e eu e mais pessoas formulamos aí um manuscrito, tentando dar conta de uma partezinha disso, né? Bom, eu sou, como diz, professor aqui na Baixada, moro em Santos, trabalho, essencialmente, no eixo de formação, né? De graduandos, de seis cursos, tem a temática do território fortemente colocada ali. E, para falar hoje, eu fiquei em dúvida qual seria o foco mais adequado, mas, inevitavelmente, o global e o local apareceu. E, ainda que a minha interlocução escolhida seja a saúde global, porque aí a questão do global fica especialmente acentuada, né? Mas eu não tenho dúvidas de que pode-se pensar o SUS também com algumas iniciativas que são genericamente concebidas ou globalmente concebidas, também pode-se beneficiar desse olhar mais atento para o que é considerado local, né? Então, é um pouco isso. E aí pensei, formulei, e uma coisa que me consolou um pouco é que eu estava indo para um lugar que chama Lápso, né? Então, eu falei, olha, de toda forma, eventuais faltas, equívocos e tal serão bem acolhidos, pelo menos, né? Então, isso me aplacou um pouco a ansiedade. E aí, dando o GPS desse nosso encontro, pelo menos o que eu pretendo, ele seria, teria três momentos, mais ou menos, né? Um momento de dizer de onde a gente fala, de a inspiração, né? que a gente tem do Encontro dos Saberes, da questão da colonialidade, não pelo exercício teórico e de referência, que é muito árido, às vezes, né? Mas pelo fato de explicar melhor, né? As questões que a gente vive hoje, né? Na relação que a gente tem com os conhecimentos que foram gerados e mantidos por milênios nesse lugar que hoje atende pelo nome de Brasil ou de América Latina. depois eu quero trazer uma experiência a partir de um território, dentre alguns que eu pude me aproximar, né? E, para isso, eu vou trazer um vídeo de mais ou menos 12 minutos que traz um pouco desse território. Esse vídeo não é um vídeo qualquer, ele... Eu produzi cinco pequenos vídeos de cinco territórios e cometi a sandice de ser diretor de pequenos vídeos, né? E aí, que vão ser usados por uma coisa que está prevista, mas eu resolvi fazer uma espécie de avant-première aqui, nesse encontro, para que a gente pudesse se aproximar melhor do que eu estou querendo transmitir aqui, né? E, finalmente, pegar uma experiência prática das quitandas solidárias e esmiuçar um pouco em colaboração com a Simone, inclusive. E, basicamente, então, esses seriam esses três momentos do nosso encontro e, se eu tivesse que dizer, assim, qual que é a essência do que eu gostaria de formular e construir aqui entre nós, seria a importância do local no global, mas o local entendido como o mundo em si. O local, ele não, pelo menos, eu entendo assim, passei a entender e aprendi, o local não é um pedaço do global, né? O local é uma forma de conceber um mundo completo, que tem esse nome de local, porque dá a hegemonia do global, né? O global, ele é terrível, porque com esse nome de global, ele já nos impede o pensamento, ele já nos coloca como sendo, já, totalizante. Então, portanto, eu não posso pensar fora do global, porque afinal é global. Mas a gente esquece que ele é uma perspectiva de olhar e agir sobre o mundo, né? E aí o local é outra. Então, o local, não necessariamente, dependendo da perspectiva que você trabalha, ele não está dentro do global. Ele é outra forma, né? Isso é a típica situação em que um conceito não é só um conceito abstrato para a gente ficar referenciando, mas é aquilo que realmente ilumina a forma de ver o mundo, né? Saber que o global é o mundo em si mudou completamente minha forma de ver e ouvir, né? A outra questão é que há saberes, né? Que foram sistematicamente alijados, né? E que precisam ser reconsiderados, né? Aí a perspectiva do enquanto de saberes. Então, assim, para... Dando seguimento e aí fazendo a pergunta técnica, né? O som está bom? Está dando para ir? Qualquer questão, gente, mesmo, né? Tanto as coordenações quanto os demais presentes, se tiver algum problema de entendimento por questões técnicas ou falta de clareza minha, dê um toque, a gente retoma e tal. Mas, então, vou fazer um pouco desse exercício de introduzir essa temática aqui com vocês e aí vamos inspirar nas anotações, né? E aí, se a gente tivesse que começar por um ponto, eu diria que o tema de interesse para a nossa conversa aqui ele tem início num certo momento da humanidade em que um sistema fincado na noção de mercadoria ele precisou necessariamente para continuar a crescer, até porque o crescimento parece que é uma condição para ele, né? Ele transborda da Europa em direção a outros continentes e territórios, né? Pelo planeta fora. Claro que, para isso, esse sistema desenvolveu tecnologias de navegação, de orientação em grandes viagens e sofisticou os mecanismos de defesa e, sobretudo, de ataque. Mas isso não foi suficiente. Chegando no que depois veio a ser chamado de América ou Américas em 1492, faltou a esses invasores europeus algo essencial. E aí está o ponto que eu acho da questão, né? Como é que você justifica um pretendido direito de se apropriar de terras que são alheias, pertencentes a povoados e grupos diversos, né? Que estão ali há milênios. e como é que você vai se dar o direito de escravizar, estuprar, matar, enfim, subjugar os povos dessa maneira? Como é que a gente justifica a retirada de toda a riqueza que interessava a preço e custo zero e levar tudo isso para a Europa para ser comercializado? Porque, independente da violência, tem que ter alguma justificativa, né? Ou alguma ideologia. considerando-se tratar de uma civilização que dizia professar a fé cristã, essa violência e esse saque não teria uma sustentação ética e moral muito fácil, né? Então, um impasse aparece, né? Para ser transposto. E foi daí que se formulou um pensamento que poderíamos ilustrar, sim, é claro que é uma ilustração minha, né? Só para ser claro, né? E aí eles poderiam ter pensado, né? E se considerarmos esses povos nativos como não sendo exatamente humanos? Ou, no máximo, considerá-los humanos só que um ou dois degraus abaixo de nós, forjando uma suposta escala evolutiva da humanidade? E se considerarmos que existe uma régua, né? Uma régua no tempo, na qual a Europa a Europa se encontra num ponto mais avançado. E esses primitivos num ponto e numa temporalidade muito, mas muito anterior e inferior. Afinal, né? Veja bem, esses primitivos são carentes da noção de Estado, de Deus, de trabalho, de educação e de uma certa cultura, né? Entre tantas outras carências. Talvez, com muita sorte, empenho e esforço e catequização, eles cheguem um dia ao nível da Europa de início da Idade Moderna. Notem que os elementos que acabamos de listar constituem as bases que vão fundamentar a noção de raça e, consequentemente, de racialização da humanidade, a partir do traumático encontro entre europeus colonizadores e povos indígenas da América. Afinal, se os verdadeiros donos das terras invadidas fossem caracterizados como primitivos, atrasados, carentes, carentes de tudo, inclusive de uma suposta civilização, então se poderia justificar o terrível saque às suas riquezas e toda a violência que lhes foi imposta como um verdadeiro favor das potências europeias em direção ao processo de civilização, disciplinarização e conversão desses primitivos. Reforçando aqui, a ideia de raça e de racialização surge para justificar o injustificável, para viabilizar a extração de riquezas com base em todo tipo de violência. Um pouco mais tarde, essa mesma noção de raça foi útil para a subjugação, escravização de milhares de pessoas trazidas desde diferentes países da África aqui para as Américas, o que ficou conhecido como o tráfico negreiro, formando então a diáspora africana. Nesse caso, a mesma estratégia de subestimação de povos e culturas foi usada para reduzir os negros à invisibilidade e à inexistência, como a gente já disse. Um sociólogo peruano chamado Aníbal Quirrano, falecido em 2018, que é conhecido de muitos de nós, ele chegou a frequentar o Fórum Social Mundial em algum momento, ele afirmou que as estruturas de colonização foram tão duradouras e tão fortes que, mesmo após a independência formal das ex-colônias, do qual nos incluímos, vocês conhecem muito bem a história, essas estruturas colonizadoras, elas continuaram funcionando e continuam causando efeitos. Ou seja, a independência dos países não significou o fim de métodos e valores dos colonizadores, inclusive aqueles ligados à noção de raça e de racialização. O autor peruano desse que a gente está citando, o Quirrano, chamou essa permanência das estruturas colonizadoras de um conceito que ele punhou chamado colonialidade. O Quirrano é muito próximo do Mariátegui, intelectualmente, é um autor que tem muito apreço, mas, enfim, vou focar mais o Quirrano aqui. E ele desmembra esse conceito em colonialidade do poder, colonialidade do ser e colonialidade do saber. vejam que nós estamos chegando ao ponto central, então, assim, pelo menos dessa primeira parte dessa fala, né? A colonialidade do saber, ela tem a ver com a imposição de conhecimentos gerados pelos colonizadores e interdição ou aniquilamento dos saberes dos colonizados. Isso não é pouca coisa, e aí a gente já se aproxima muito do que eu gostaria de conversar, né? Essa interdição ou aniquilamento dos saberes dos colonizados. E gostaria que vocês prestassem especial atenção nisso. Mais do que conhecimentos, há uma imposição por parte dos colonizadores do jeito de pensar, dos modos de produzir esses conhecimentos, que, como sabemos, na linguagem especializada, atende pelo composo nome de epistemologia. E no caso dos oprimidos, todos os saberes que vinham sendo gerados antes da invasão das Américas foram desqualificados e desconsiderados. Era como se não existisse quase 13 mil anos de história por aqui, como atesta o famoso fóssil, né? Que recebeu o nome de Luzia, aquele encontrado no que é hoje Minas Gerais. E, na verdade, temos outros indícios também, né? A própria ideia de floresta amazônica, como eu tenho dito, ela já tem estudos que mostram que ela foi cultivada em boa parte, né? Ela não é um simples resultado da evolução e tal, ela foi intencionalmente manejada, né? Nesses períodos de milênios. E aí, como afirmado pelo Aníbal Quirrano, ao ignorar a vasta, densa e rica cultura dos diversos indígenas e dos igualmente diversos africanos aqui aprisionados, esses povos foram relegados a uma espécie de subcultura camponesa iletrada, despojada de sua herança intelectual. Então, aspas, viu, gente? Eu gosto muito desse pedaço que ele fala, né? De que eles foram relegados a uma subcultura camponesa iletrada, despojada de sua herança intelectual. Pelo que vimos falando, não é difícil entender por que a história, ciência e cultura dos povos indígenas e dos povos trazidos da África até hoje nunca tiveram entrada nas escolas e universidades, a não ser, via de regra, de maneira folclórica e paradoxalmente exótica. É engraçado, porque a ideia de exótico às vezes é aplicada em questões indígenas e africanas, quando, na verdade, exótico é o que vem de fora, então exótico seriam os outros. Chamar índio, não indígenas, de exótico é a coisa mais sem sentido. E quando entra, às vezes, entra muito por aí. Nesse contexto, as universidades mais antigas da América Espanhola foram meios de colonização. Elas foram bem mais antigas do que as brasileiras, peruana, por exemplo, que aqui no Brasil é bem tardia, como vocês sabem, do início do século XX, justamente na USP. e essas universidades, se foram instrumentos de colonialidade do saber e do poder, elas reproduziram saberes ocidentais, brancos, cristãos e masculinos e eurocêntricos, alijando toda a riqueza, complexidade e pertinência dos saberes até então aqui produzidos. Agora, dando um grande salto para chegar ao que nos interessa hoje, então vamos dar um pulo para 2005, 2006, quando aconteceram dois seminários de políticas públicas para culturas populares do Ministério da Cultura, que a gente sabe da potência que foi o Ministério da Cultura naquele momento, e ali, nesses dois seminários, nesses dois anos, se reuniram mestras e mestras de comunidades tradicionais que, por sua vez, demandaram o direito de ter sua cultura e representantes de seus territórios incluídos na grade curricular e nas salas de almas. No início, era mais pensando no ensino médio, porque é muito claro para todos nós que a gente termina o ensino médio sabendo boa parte da história da Europa, por exemplo, e zero da África, a não ser clichês. então, entre outras coisas, a demanda passava por aí. E aí, dando saltos, uma lei federal de 2008 sancionou a inclusão de, aspas, o texto da lei mesmo, conteúdo programático da história e da cultura de origem indígena e africana no ensino médio e nas universidades. Mas, como trazer esses conhecimentos para o interior das universidades de modo não burocrático e colonizador? Aliás, uma boa pergunta quando a gente fala da famosa curricularização da extensão, porque tem propostas que são muito boas, mas como vai fazer toda a diferença. E aí, a captura pelo burocrático e colonizador pode aparecer, reaparecer e reapresentar. Mas aí volta a pergunta mais centrada não à curricularização, mas à própria ideia desse aporte desses conhecimentos ao ensino médio e universidades. Como trazer esses conhecimentos de modo não burocrático e colonizador? A proposta de encontro de saberes desenvolvida pelo professor José Jorge Carvalho, baseada nas reivindicações de mestres e mestras já citada, preconiza justamente a entrada desses saberes, sistematicamente negados, repitamos, pela voz e pela presença desses mesmos mestres e mestras de comunidades tradicionais como docentes. Em razão disso, há um movimento sincrônico de atribuição de certificado de doutorado por notório saber a esses mestres e mestras em várias universidades brasileiras. dentre as 13 universidades federais que possuem iniciativas ligadas ao encontro de saberes, parte delas, com destaque para o FMG, têm recebido extensos dossiês referentes aos mestres e mestras candidatos ao título de notório saber. Tais dossiês são analisados e julgados por uma banca composta por docentes dessas instituições para finalmente reconhecer esses especiais detentores de saberes tradicionais com o título equivalente ao doutorado obtido pelos meios tradicionais. Uma das vivências interessantes que eu tive nesse percurso foi passar uma semana justamente na UFMG quando a reitora pessoalmente entregou no auditório mais bonito lá da universidade que já é um campus muito bonito 15 certificados de doutores notório saber para 15 pessoas entre Tupinambás Pataxós líderes de assentamento pessoal do Congo do Congado e Pai de Santo etc 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 foi um momento muito tocante porque vocês podem imaginar o que é um auditório com 15 pessoas se tornando doutores mas com investimentos com jeito de ser com uma perspectiva e as falas que vieram depois de cada um deles absolutamente diversas enriquecidas eu já achei demais mas quando eu olhei para a plateia eu fiquei mais ainda impressionado com a diversidade da própria plateia porque aí os amigos conhecidos queridos dos recém-doutores também estavam lá e aí as pró-reitoras a reitora também fez um discurso muito procedente a UFMG realmente ela tem uma experiência maior aqui na Unifesp a gente ainda não tem nenhuma o Davi Copenari ele recebeu o título de doutor honoris causa que é muito bem-vindo merecido e importante mas a gente tem que lembrar que honoris causa é uma honraria e o notório saber não o notório saber é realmente faculta a quem obtém o título dessa forma aos direitos que qualquer portador de um doutorado tem como por exemplo ser recebido como colega na universidade receber é uma pedra angular do encontro dos saberes o fato de que esses mestres e mestras sejam pagos pelas aulas que ministram é um jeito de operar com simbólico e com prático de evitar essa ideia do exótico do folclórico entendeu ele vem como colega recebe por isso então é uma coisa que não se abre mão é inconcebível a vinda deles sem a remuneração fazer a instituição operar esse reconhecimento agora notem bem que não se trata de validar qualquer conhecimento e de qualquer modo não se trata de certificar o senso comum não é isso viu gente não é anti-ciência tão ao gosto da extrema direita brasileira e mundial os mestres e as mestras são aqueles e aquelas que por razões ligadas as suas trajetórias pessoal e social passaram a ser detentores de saberes ancestrais passaram a ser guardiões de modos de conhecer e da aplicação desses conhecimentos e não vamos negligenciar isso pelo amor de Deus continuamente eles revisitam e adaptam todo esse acervo de conhecimento às situações atuais não é na acepção tradicional um museu na verdade um conhecimento que ele é acumulado ele é ancestral mas ele não deixa de ser o tempo todo revisto e adaptado às situações atuais como os demais conhecimentos só que tudo isso está assentado em outras formas de ver o mundo em outros modos de escutar os acontecimentos em jeitos diferentes de conhecer as coisas e agir no mundo mediante essas diferenças toda essa diferença foi aviltada e passou a ser mais nítida com a entrada de estudantes pelas cotas por meio das chamadas ações afirmativas afinal esses estudantes entravam por uma porta mas não viam saberes de seus territórios originários realmente considerados no espaço acadêmico então nesse sentido como o próprio professor José Jorge Cavalho já disse o encontro de saberes é o complemento epistemológico das ações afirmativas é aquela outra parte que não se trata só do ingresso das pessoas mas também do ingresso dos saberes dessas mesmas pessoas que foi negligenciar negligenciar até um efemismo foi alijado do processo bom hoje temos dezenas de mestres com certificado de doutorado dezenas de universidades envolvidas em encontros de saberes mas isso ainda é somente uma gota d'água no oceano há muito a fazer ainda mas é inegável que além dos efeitos diretos no interior da academia o encontro de saberes tem efeitos indiretos na medida em que amplia nossa capacidade de olhar e aprender com o mundo de muitas e diferentes fontes eu chamo atenção para que não cultivemos ilusões sobre os principais beneficiários do resgate de toda a riqueza dos saberes tradicionais pelas universidades eu queria mesmo ressaltar isso porque seria muita soberba e misturada com ingenuidade nossa achando que o grande agraciado com com essa inclusão sejam os mestres e mestres das comunidades não a verdade é é é é a própria academia a principal beneficiária na medida em que reduz a sua pobreza proveniente do cultivo de uma cultura essencialmente monoepistêmica que caracterizou o período colonial e segue presente por meio da colonialidade da qual a gente falou agora há pouco enfim eu ressalto que é que não se trata de banir o conhecimento convencional produzido pela academia que adequadamente usado é de valor como sabemos mas de reduzir o desequilíbrio imposto pelo processo de colonização entre saberes verdadeiramente exóticos e aqueles originados da longa história que antecedeu a invasão europeia por isso se chama de encontro né e não de supressão de saberes inclusive numa fala recente aqui no próprio campus eu trouxe uma frase tem umas frases que elas são potentes e polêmicas e tal mas um mestre que é esse mestre ele tem até uma trajetória interessante cobra mansa porque ele é ele é da capoeira e ele é mestre no sentido que a gente acabou de aqui mas ele é igualmente mestre igualmente doutor por uma universidade baiana então ele congrega as duas categorias digamos assim né e aí cursando após graduação ele estava usando muito um o Fukial que é um filósofo africano do Congo que teve a tradução de parte da sua obra feita pelo Tiganá Santana né que ele Tiganá é difícil né Simone falar o que ele é né ele é um cantor com certeza um poeta um escritor professor também acho que da Universidade Estadual e no graduado em filosofia mas ele fez o doutorado dele na USP em linguística e foi a tradução do Fukial traduziu um livro desse filósofo contemporâneo Fukial é moveu nos anos 2000 mas aí o Cobra Mança foi com uma camiseta na pós-graduação escrito assim menos Foucault mais Foucault né os nomes davam aí um jogo de palavras interessantes e ao mesmo tempo passavam uma mensagem e instauravam uma polêmica né e de fato essa polêmica é apareceu né a tal ponto que uma hora ele falou vocês não estão entendendo estou falando menos Foucault não estou falando não Foucault eu não estou falando sem Foucault estou falando menos porque é só para equilibrar um pouco a balança e um pouco mais de Foucault porque hoje a gente tem zero do Foucault aqui que foi o referencial teórico da tese do Cobra Mança né o cosmograma Bacombo foi o guia da da forma como ele elaborou o encontro da capoeira brasileira com a o engolo e a dança da zebra de Angola né então ele fez um trabalho de aproximação aí a partir do Câmara Cascudo mas foi lá pessoalmente Angola e tal mas usou um escritor que normalmente não era usado né e é engraçado que ele e o Tiganá trabalham mais ou menos na mesma época sobre o Foucault sem se comunicarem depois que eles se falaram né Tiganá Santana gente quando puderem vejam vídeos é maravilhoso e então ele ele faz essa eu trago essa essa conversa aqui porque ele nessa frase né ele sintetizou muito uma perspectiva aí do encontro dos saberes né e como a gente realmente tem um polo muito certo e preciso como origem das nossas referências não é claro a gente está imerso nesse processo e é daí que a gente vem mas não significa desconsiderar né é isso mas é como bem disse não é sem é menos em favor de mais algumas coisas né ah ele é professor da UFDA eu sempre que acho que é da da UMEB e então deixa eu ver aqui as minhas anotações se eu não estou então a primeira ideia era estabelecer um pouco esse ponto né do qual a gente está falando com essas duas perspectivas aí da colonialidade sobretudo colonialidade do saber proposta pelo Kihano e essa difícil categorizar né Yane qual seria encontro de saberes às vezes falo com o Zé Jorge o que que é um método um projeto uma referência né eu acho que está em construção porque enquanto em saberes ele produziu efeitos em mim pessoalmente assim para além só epistemológicos né ele promove uma abertura mais global na gente ao mundo as pessoas aos alunos ao vizinho e etc né então ele tem essa capacidade de criar vias e pontes mas ele ainda está ainda em construção e acho que ele tem essa inclusive sei lá até questões clínicas podem ser quem sabe desenvolvidas né nessa perspectiva aí que ele que ele abre bom gente posto esse primeiro momento aí do que a gente acabou de abordar a minha proposta seria então passar esse filme esse vídeo né que foi eu captei as imagens tinha um cinegrafista profissional comigo então isso ajudou gente as imagens parte delas teve esse cuidado né a edição foi caseira foi eu e meu filho e tal e que nem é dessa área mas é uma tentativa de trazer um território assim porque esses vídeos eu vou iniciar justamente essa semana aliás amanhã uma disciplina na pós-graduação sobre saúde global e o local né e aí eu fui em cinco territórios que compõem a teia dos povos pra indagar como é que foi a pandemia da perspectiva deles e tudo isso né e aí esses mestres e mestras virão dar aulas cada dia um sobre essa temática e aí assim pra porque é uma questão fundamental né que pra nós não é tanto mas pra eles é é o território né não existe mestre e mestre eles são territorializados né isso é uma característica deles né e aí eu não queria trazê-los de uma maneira desterritorializada embora online né claro que eu não vou conseguir fazer isso mas reduzir minimamente o dano foi ir até lá passar uns dias captar imagens condensar isso num vídeo de 15 minutos 20 minutos e anteceder a fala deles com um vídeo né porque minimamente os estudantes vão poder ter ideia de onde o Carlinhos vem de onde o Joelson vem cobra mansa e tudo isso né então esse vídeo vai ser passado ainda mais à frente não vai ser amanhã quando a gente inicia disciplina mas pelo trabalho que Simone e eu e algumas pessoas acabamos de concluir eu acho que seria interessante trazer esse de Canavieiras que é uma uma município baiano do litoral sul que tem uma Resex gente aprenda esse nome porque eu não sei se pra vocês é familiar pra mim não era e um X no final que é o diminutivo síntese de reserva extrativista reserva extrativista gente é a genialidade do Chico Mendes em ação espero que os mais novos também tenham ouvido falar dele né foi assassinado mas ele além de um líder maravilhoso era um formulador incrível né e ele teve uma proposta particularmente inspirada de superar a ideia de parques né a gente gosta muito de parques nacionais que é natureza senso estrito cerca por todo lado uma cortaria e a gente vai lá no final de semana tirar foto ele baseado em boa parte do que a gente até já discutiu aqui entende que se está em pé é porque alguém manteve e frequentemente quem manteve são quilombolas reservas indígenas e por aí vai né pescadores então a ideia das reservas extrativistas superam o preservacionismo tacânio né e mantém as pessoas que mantiveram aquilo de pé dentro usufruindo eles não são proprietários no sentido de vender a terra mas são proprietários no sentido de usá-la possuí-la e ficarem com todos os direitos ali né então a reserva extrativista que vocês vão ver um pedacinho e eles vão falar sempre de Resex então Resex é isso ela foi criada em 2006 vejam né não por acaso a gente está falando de 2002 2005 2006 e atravessaram esse período eu imagino que vocês saibam o que é ter 100 mil hectares de água né terra mata atlântica no sul da Bahia vocês podem imaginar o que isso vale né em termos a disputa que isso implica cotidianamente né ela é cercada de outra palavra que eu não conhecia né carcinicultores né que são os cultivadores de camarão que fazem uma estão no entorno né então tem uma disputa ali com o agro e o hidronegócio né o agronegócio e o hidronegócio são a mesma coisa muda só aí a objeto né então nessa é esse vídeo um pouco isso mostrar minimamente do que se trata para a gente falar na terceira e última parte dessa exposição de uma experiência aí concreta né no e-mail a pandemia por esse por parte do grupo dessa reserva extrativista tudo bem gente podemos continuar só que aí eu queria pedir para quem para as pessoas para a qual se for possível que a visão desse vídeo pudesse ser de uma certa entrega assim então se vocês puderem tirar a notificação de whatsapp por alguns minutos quem tiver filho com febre não pode né tem que deixar mas é porque assim é outro tempo gente então não é um vídeo de aventuras não é um vídeo que as coisas vão passando rapidamente não tem frase de lacração é ele é é outro tempo então é um convite a vocês porque apresentar um território é de certa forma também apresentar o tempo dele né as limitações muitas que eu tenho não tem essa capacidade mas tem essa intenção e ainda mais o tempo de quem vive assim no mar e tal eu aprendi é muito diferente né porque tem outros atravessamentos né eu não posso marcar que eu vou na casa do Elton amanhã às 15 horas porque para acessar a casa do Elton que mora em outra ilha eu tenho que ver se a maré permite que meu barco chegue lá né então as marés ditam muito os ritmos e os horários né frequentemente a gente marcava e a ver não mas a maré dá então é outro tempo então para os que puderem convido a essa entrega aí sabendo que é um vídeo para os padrões atuais de TikTok longo né são 15 minutos e com ritmo muito próprio né é para respeitar um pouco aí então posto isso eu vou fazer o compartilhamento e vamos ver se dá certo acho que deu certo né o som a imagem no final nossa maravilhoso merece aplausos quando a gente estava editando claro que a gente sempre quando é pai e mãe fica muito orgulhoso né e aí fica meio cego mas eu aquela última cena do barco que traz a gente para a cidade foi um jeito de eu me trazer quando eu estava trabalhando com o vídeo para outro momento né também ajudar quem está assistindo a voltar né mas mas queria até ouvir a primeira vez que eu apresento assim críticas sugestões também eu já vi um problema né o Carlinhos ele é o líder da Resex e não aparece o crédito dele quando ele aparece a primeira vez né ele é pescador filho de pescadores uma liderança importante ali da tem várias né eles são muito bem articulados são muito compromissados né mas o Carlinhos aparece ali e ele justamente está sem crédito mas ele é um dos líderes da associação né alguém quer fazer algum comentário a gente se prossegue o que vocês preferem Juarez você sabe que eu me senti lá né eu fui aprendendo várias coisas né e acho que é como se eu estivesse lá viu achei incrível revivi um monte de coisa assim né e assim aí eu até pensei nossa será que era um lugar isso para onde eu passei Canavieiras né que você eu vi agora no final né mas incrível fiquei emocionada assim também então dá vontade até da gente não falar né então mas só para dizer que ficou bom então sigamos porque a a ideia era minimamente trazer um pouco o ritmo as pessoas o território enfim ali né o mangue ele tem especial exuberância ali lá naquela região o mangue lá é uma floresta é diferente aqui do sudeste né eu acho que o calor tem uma um porte que não é o que a gente vê aqui normalmente né Tati Ah te agradecer profundamente Juarez me deu vontade de gritar bravo quando terminou e eu queria só compartilhar que eu achei que apesar da gente ter considerado que não deu certo a primeira passagem do vídeo sem som eu acho que ela foi no final ela foi muito importante sabe porque como você tinha feito esse convite da gente mergulhar nessa temporalidade sentir essa experiência né junto com o vídeo eu achei que não ter som nesse início fez um aquecimento sabe teve uma função de aquecimento para a gente entrar nesse mundo né e acho que teve tantos aprendizados em cada uma daquelas falas né que é um pouco isso que a Iane falou que dá vontade da gente reter e não falar para não se perder né então eu anotei essas falas né e elas estão reverberando muito forte em mim acho que é são muitos aprendizados para a gente a primeira assim que me tocou muito é quando é Carlinhos né eu até queria saber o nome dele ele diz é sentir o que a gente é e o que a gente pratica eu fiquei com isso sabe acho que quanto a gente né no atropelo da vida nessa aceleração da cidade a gente deixa de sentir né e aí não consegue sentir também o que a gente mesmo pratica e não vincular com o que a gente é então eu fiquei muito tocada e não vou falar mais mas quero te agradecer é e aí a delicadeza quando a gente pensa em fazer intervenções sanitárias num território com essa complexidade com essa delicadeza com essa e que ao mesmo tempo só existe e tá de pé e porque tem uma luta de séculos e uma luta muito atual né muito atual pra sua manutenção né cotidiana então a gente percebe que a gente tem que se preparar muito né enquanto agentes de saúde pra ter uma proximidade ali e aprender com eles né e nessa perspectiva do aprendizado eu destaco aqui pra compartilhar com vocês uma iniciativa daquele grupo estendido né da rede de mulheres da Amex na Resex em torno da quitanda solidária durante a pandemia porque aquele território tem 15 comunidades né espalhadas em ilhas em lugares mais acessíveis pro barco e aí durante a pandemia uma da questão que eles enfrentaram é como é que essas pequenas comunidades iam ter contato sistemático com a cidade e ao voltar faria o contágio de 100% porque como são comunidades pequenas que tem uma relação muito próxima estreita cotidiana um adoecimento significa basicamente todos e e aí eles propuseram e implementaram o que eles chamaram de quitanda solidária que é uma perspectiva de com os recursos que tinha em cinco comunidades usando critérios de maior distância de ter jovens ali para ajudar na iniciativa de implementar essas quitandas nas sedes das respectivas associações então eles conseguiram um recurso remanejar um recurso com o qual eles já contavam e comprar mantimentos e estabelecer nessas cinco associações só que diferente do que poderia ser usual de pegar e se distribuir eles usaram um referencial ético político instrumental da economia solidária de tal forma que se trocasse o produto do pescado porque a pesca como vocês podem imaginar durante a pandemia também ficou muito comprometida os restaurantes fecharam então assim o caos em toda parte e aí eles trocavam parte do produto do pescado pelos gêneros e esses pescados eram ou trocados olha que legal gente isso não é pouca coisa porque trocar esses pescados com comunidades agrícolas pequenas da região por mandioca banana da terra abóbora cana e aí trazer esses produtos agrícolas para distribuir para os pescadores e o pessoal lá também tinha acesso a camarão peixe etc e eles resgataram porque eles já tiveram um banco um banco comunitário e uma moeda social eles resgataram moeda que eles têm impressa notas e essa moeda também foi usada nessas quitandas mas o fato é que essas quitandas elas que eram para durar três meses duraram dezesseis meses porque como o dinheiro começou a entrar as pessoas traziam eles vendiam parte do peixe ou o próprio alimento a preço subsidiado então ela durou mais e essa maior duração dela diz que ela foi então eficaz e reconhecida e que eles criaram uma forma via economia solidária de manter a longevidade dessa iniciativa e ao mesmo tempo depois a Simone vai contar como é que a gente captou isso a gente soube que os jovens foram tornados bolsistas para ficar ali no dia a dia operando essas quitandas para em síntese gente foi uma iniciativa em julho a nossa pandemia começou em março em julho eles já estavam implementando as quitandas ou seja com uma agilidade incrível com uma perspectiva de economia solidária mas profundamente sanitária porque evitava que os idosos e pessoal mais isolado tivesse contato sistemático com o comércio local junto com a rede de mulheres eles apoiaram confecção de máscaras com tecido antivírus e fizeram disso também um processo de formação política porque os 40 jovens que se alternaram nas quitandas também integraram o movimento compreenderam o movimento e ainda tiveram essa troca com os outros territórios ali por perto então vejam que a partir de um problema sanitário eles tiveram uma visão muito mais articulada que é o que o Zé Jorge resgata que é o conceito de polimatia polimatia é esse saber que os mestres e mestras não é nem o saber é a capacidade de articular saberes de tal forma que traduzindo aqui para a academia que seria o mais próximo de transdisciplinaridade eu acho que a tradução não é perfeita mas seria a mais próxima não é a polimatia essa capacidade de pegar aspectos sanitários econômicos mas não uma economia qualquer uma economia solidária anticapitalista articulado com trocas solidárias e com formação de quadros porque eles precisam que os jovens também se insiram na luta tudo ao mesmo tempo e de maneira orgânica e que tem um sucesso reconhecido pelo fato de ter durado muito mais das pessoas que não foram contempladas terem demandado porque não e claro capacidade também de frente aos órgãos financiadores tipo o Jeff Mar conseguir que a rubrica X possa ser remanejada adequadamente transparentemente e responder também a uma urgência eu duvido que a gente teve muitas políticas e instituições que responderam em três meses eficazmente sobre em cima das questões que a pandemia trouxe então essa é uma questão local que aparece volta a dizer daquilo do início não é um local que como vocês viram é um pedaço do global ele é um mundo em si há um mundo ali que é concebido operável que é capaz de produzir alternativas como essa e que vale a pena a gente seja por meio do SUS ou eventualmente de uma saúde globalizada aprender interagir ter delicadezas ali nessa interação porque há agora todo esse desvelamento já estou concluindo a minha fala só é possível se a gente está advertido amparado ou desvelado por algumas coisas que nos permitem ver a riqueza que tem atrás de tudo isso é possível que alguém destituído dessas lentes tenham adjetivos desqualificadores se quer talvez consigam perceber a complexidade da resposta articulada e intempuável o recorde para um problema sanitário eles tinham acabado de ter outras experiências porque vocês devem lembrar do derramamento de petróleo que teve misterioso no Brasil vocês lembram uns dois anos atrás e que claro chegou lá agora vocês imaginam o que é chegar petróleo numa região que vive da pesca então eles fizeram um trabalho gigantesco preventivo eles conseguiram que o pior não acontecesse então eles já estavam com consequências sanitárias também positivas porque a contaminação de tudo aqui para o petróleo traria muitos problemas sanitários não foi fácil foi uma alta tecnologia energia de todos ali alto empenho não é o nosso tema mas é só para dizer que não é uma coisa isolada também nunca é assim como as grandes enchentes que o sul da Bahia sofreu nos últimos anos que eles tiveram também um trabalho fundamental ali para fazer frente às questões sanitárias e socioeconômicas das enchentes então eles até brincam que parece que é uma praga atrás da outra fora uma praga maior que durou quatro anos também que é o caso de mencionar aqui agora mas é uma resistência o tempo todo então Iane basicamente é isso que eu queria minimamente compartilhar a ideia de que saberes colonialidade pode sim ser um instrumento de pensar o SUS e a saúde global né nos tornar mais sensíveis e abertos enquanto inseridos ou gestores de redes de serviços de saúde uma comunhão mais profunda e verdadeira com as nossas bases do nosso povo aí eu passo para a Simone 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 você vai fazer algum comentário assim eu só ia dizer que tem uns comentários no YouTube só para te dar esse retorno tá Jurei bom bom é incrível você é surpreendente viu os caminhos que vai fazendo eu acho incrível eu fiquei com vontade na verdade eu sempre tenho essas vontades de fazer só disciplina sabe essa disciplina que você vai começar para a gente ir aprendendo junto a gente ainda está muito longe você falou na Unifesp está longe do que outras universidades fizeram mas a gente está aqui na USP a luz a muito a muito de distância então acho que é uma discussão interessante mas só falar já te passo Simone só porque para comentar sobre o vídeo que eu acabei não falando o pessoal gostou muito te deu os parabéns maravilhosa edição sensacional quanta riqueza e a gente entre os comentários aqui tem o professor Luiz Galeão que é o nosso coordenador da área de pesquisa aqui da comissão de pesquisa do instituto que já teve um trabalho participei um pouco desse no Vale do Ribeira aliás nós temos uma pessoa no Vale do Ribeira aqui também na sala a Tatiana Romão que está morando não é no Vale do Ribeira na Jureia mas é que a gente agora não sei se estou fazendo confusão com os territórios mas o Luiz Calo coloca o seguinte que os depoimentos lembraram muito a condição dos caissaras do Vale do Ribeira em São Paulo bom assim elogiou a montagem os sons estão muito bons o filme que achou interessante o comentário da liderança de que seguem as ideias do Chico Mendes sobre o desenvolvimento sustentável então mais uma vez ele fez uma aproximação com a fala dos caissaras em São Paulo então acho que só para trazer das localidades tem a sua própria localidade e algumas ligações sintonias que a gente vai relembrando então não é mais para trazer isso acho que Simone fale você ou quem mais quiser falar obrigada Iane obrigada Juarez acho que é dá vontade de ficar um pouco em silêncio mas eu queria trazer alguns comentários aqui eu não estive em Canaveiras nessa experiência mas queria conversar um pouquinho sobre uma experiência que se desdobra daí que é a escrita de um artigo acadêmico sobre essa experiência com sistemas para pensar o local na saúde global na saúde global saúde global e democracia e que eu tomo parte a partir de um convite do colega do querido Juarez um artigo para pensar a partir das construções desses coletivos de pescadores e marisqueiras organizados em torno da da MEX durante a pandemia nessa experiência das quitandas solidárias e esse convite sempre provoca um conjunto de acontecimentos de muitas ordens como costuma ser esse encontro com as mestras e mestres das culturas tradicionais que nunca se trata de uma coisa mas de muitas coisas como quando a gente assiste esse vídeo que nos provoca acho que nunca se trata de uma experiência com partes mas sempre com um todo no corpo no espírito no pensamento no coração nos ouvidos nos olhos acho que é sempre um convite para ampliar horizontes para aquilo que não tem cabimento nas formas que a gente está mais habituada a conhecer a pensar essas que são sempre formas experiências de desafiar esses tantos a nossa necessidade de colocar cabimento nas coisas de fazer as coisas caberem do nosso gosto especialmente na universidade muitas vezes de tentar colocar rios e mares e mangues dentro de caixas mas eu queria partilhar aqui também em primeiro lugar que esse convite ele provoca uma alegria paradoxal como afinal são todas as alegrias porque a possibilidade de tomar parte na escrita de um artigo acadêmico com a proposta de fazer com quem é autor dos processos com os quais vamos pensar esse artigo está sendo escrito em várias mãos com as lideranças da Amex que viveram essa experiência e não sobre essas pessoas mas essa é uma alegria paradoxal porque imediatamente me vi comemorando e celebrando muito essa possibilidade de escrever com essas pessoas e pensando que por tudo que a gente diz por tudo que a gente se posiciona no campo da saúde coletiva em outros campos supostamente democráticos essa deveria ser em 2023 talvez uma prática comum cotidiana corriqueira escrever com as pessoas mas o tamanho dessa alegria revela exatamente a raridade desse acontecimento e já coloca a gente a pensar sobre o que a gente tem feito nós aqui os institucionalmente legitimados como sabedores somos tão pretensamente sabidos muitas vezes que quase não nos causa espanto esse costume de tomar experiências quaisquer que sejam como objeto de muitas coisas de análise de crítica de reflexão de comparação enfim isso quando a gente traz essas experiências para julgar porque muitas vezes nos consideramos tão sabidos que somos capazes de produzir conhecimentos acadêmicos formular políticas públicas em vários níveis tão mas tão ficcionais que sequer muitas vezes a gente precisa do testemunho do enlace com a vida lá onde ela se passa e assim a gente muitas vezes vai também colonizando mundos de muitas formas com os nossos saberes que além de unívocos podem ser autoritários também de muitas formas e aí trazer os saberes dos que vivem muitos mundos outros que não as nossas costumeiras ficções científicas com perdão aqui da brincadeira para o centro das pesquisas das formulações da formação das revistas científicas não como objeto mas como autores do conhecimento reconhecido como oficial é além de um ato de justiça como o Juarez já trouxe aqui mas é um ato de aprendizado para nós para nossos modos de fazer e pensar o conhecimento deformados que somos também nós pelo projeto epistemológico ocidental moderno capitalista ouvir para produzir essas escritas ouvir Ernesto Gabriel contarem sobre as suas lutas sobre as suas estratégias sobre a sua compreensão da vida do Estado dos movimentos sociais sobre as redes solidárias que sustentam diariamente há muito tempo neste país faz corar um tanto empalidecer isso que eu gostaria de chamar a atenção muitas também das nossas ficções sobre a saúde sobre a economia sobre a vulnerabilidade sobre a dominação que a gente gosta tanto de falar sobre ela sobre o que devem e sobre o como devem viver as pessoas no mundo e nesse país que a gente está tão acostumado a recitar em nossas análises sobre a vida muitas dessas leituras coloniais que nos empurram goela abaixo e que muitas vezes nós ajudamos a construir e aí eu vi Ernesto Gabriel e muitas dessas mestras e mestres que estão aí espalhadas por esse país é sempre ser tomado por uma alegria como triunfo como final de triunfo da vida porque essas pessoas que são tantas já tem caminhos de enfrentamento de resistência de invenção de sabedoria de leitura da realidade de cooperação de solidariedade para transformar esse mundo em algo muito melhor e eles já fazem isso nos tantos mundos possíveis que existem por aí afora como disse Ernesto para a gente na liderança da Amex nesses encontros para a gente produzir essa escrita em muitas mãos sobre essa experiência eles já sabem o que precisa ser feito para sair do vácuo entre o que nós precisamos e o que aí está e a gente só precisa fazer essas engrenagens rodarem juntas mas para isso fiquei lembrando aqui talvez a gente tenha que ter coragem a gente também tenha que ter sabedoria para ouvir essas histórias de luta essas histórias revolucionárias a gente tem que ter disposição política de se aliar a essas tantas forças de vida que pulsam neste país descida por essas mulheres e homens há muito tempo e para isso talvez a gente tenha que fazer um pouco como as rodas de capoeira não se canta nas rodas de capoeira que é aprender a ler para ensinar nossos camaradas mas aprender a ler essas outras esses outros sons esses outros códigos esses outros silêncios ensinar os camaradas do lado de cá para produzir encontros então que a gente tenha vida toda essa luta das pescadoras e marisqueiras e pescadores de canaveiras e de tantos outros coletivos de luta desse país tenha vida longa e que a gente possa se encontrar nessa luta de todos e todas nós obrigada vamos seguir aí com a conversa Simone obrigada viu muito bom te ouvir assim também sempre essas questões para a gente ir levando e se incorporando na verdade eu ia fazer uma proposta o pessoal só para avisar todo mundo aqui o povo da Unifesp aqui os três colegas que estão aqui as duas colegas mais o Juarez eles ainda vão descer para a Unifesp e para o campus da Baixada para dar aula eu achei você já está as meninas que vão ter que descer e nós estamos assim nós não mudamos esse horário que é o horário da aula já é meio tradicional e elas têm sempre participado com essa com essa nessa tensão na verdade de ter que descer eu ia falar o seguinte fazer uma seguinte proposta o Adilson pediu a palavra eu pensei que o Adilson podia falar e se mais alguém quiser falar pedir a palavra também as pessoas falavam e depois a gente poderia ir encerrando com umas considerações suas o que você acha Juarez o que vocês acham pode ser assim tá bom Adilson a palavra é sua Tatiana se inscreveu se mais alguém quiser se inscrever eu vou olhar no YouTube se tem alguma pergunta Oi Juarez prazer obrigado pela pela fala e pelo vídeo enfim pelas possibilidades de reflexão Juarez sua proposta uma das suas propostas creio que foi mostrar a possibilidade de uma organização local a partir de um território local pra pensar o global então eu fico pensando no contexto prevenção ou pós-venção em saúde num SUS partindo de experiências de um território local e aí eu fico pensando eu não sei se você tem essa resposta até mesmo porque imagino eu que seja algo muito complexo de elaborar nós temos produções milenares ou seculares de saúde de pós-venção e de prevenção que são de certa maneira combatidas ou ignoradas ignoradas não são combatidas por um saber ocidental então nós temos o ato a lei do ato médico a questão da acupuntura pra pegar pra fora do Brasil o não reconhecimento da medicina tradicional chinesa como algo que permite prevenção e pós-venção em determinadas enfermidades chás medicamentos produzidos por população ribeirinha quilombola em povos originários que não são bem aceitos pela comunidade médica não digo na notaridade mas em grande maioria são até taxadas como charlatanismo curandeirismo falsa medicina e para uma criminalização dessas práticas seculares na perspectiva do território local pensando no território global ou nas práticas de saúde local pensando as práticas de saúde global como vencer essa barreira ou esse preconceito ou essa criminalização ou essa tentativa de apagamento de um conhecimento que provém de uma organização secular Obrigada, Tilson Deixa rodando O que você acha? Vamos Acho que a Tatiana poderia falar Bom dia Amadele já está aqui Não estou ouvindo Então vou ser microfone Agora melhorou? É da... Bom, primeiro estou dizendo que é uma delícia estar aqui E... Nossa, eu não sei por onde começar Acho que vou falar um pouco dos territórios Porque é isso que me pegou assim, né? O quanto partilhamos territórios O quanto eu vou vendo a sua fala, Juarez e as imagens E eu vou me remetendo lá ao sul da Bahia também Eu estudei Terminei agora meu doutorado E eu estudei Inclusão Epistêmica Em uma universidade que eu chamei de Suleada Que é a Universidade Federal do Sul da Bahia Mas de uma certa maneira também olhei todas as universidades populares e como elas têm trabalhado com isso E no meio do caminho encontrei o Encontro dos Saberes também E falei Uau, que legal Pensamentos tão próximos acontecendo E é Então é deste lugar Então assim Vejo a proposta de construir uma universidade porosa que consiga co-construir acho que uma missão lindíssima Percebi que um dos fatores de permanência do estudante que foi isso que eu acabei olhando era se sentir co-construindo ali o conhecimento e o quanto a universidade era um território de apoio e ao mesmo tempo apoio para o estudante mas o estudante também apoiando o seu grupo a sua comunidade e tal Bom Então são muitos territórios permeados ali E Bom no meio disso tudo encontrei os tapachós e tive um encantamento com tudo isso E hoje eu moro num vilarejo no pé de uma reserva Opa a gente não mais reserva agora é a estação ecológica e por aí a gente vai mudando e olhando para as comunidades indígenas daqui Estou falando porque também é um território partilhado é o litoral sul de São Paulo Onde? Na Jureia Estou aqui no Guaraú Pós-Peruíbe começa uma serrinha e aí tem o pé da reserva Com 12 comunidades 13 comunidades indígenas das quais foram muitas vezes o território foi retomado histórias lindíssimas Estou recebendo aqui agora o Opa Chagé de uma comunidade em que a liderança é feminina e que também foi responsável Sabe aquela parte aquela reserva que tem depois da Ponte Pencil? Ele foi um dos envolvidos na retomada de lá que é o Pitotó Então acho que minha fala é mais no sentido de bora lá conectar bora lá olhar essa comunidade puxar para esse território que é a hora que está pertinho o nosso Acho que esse é um convite para você para a Tati para a Simone A Yane eu sei que já aceitou meu convite Então é um pouquinho isso queria partilhar e é muito de uma lindeza uma lindeza Não sei se falar só para terminar a minha fala estou agora conhecendo uma comunidade em que as líderes as moros chubanxabas são mulheres são baseadas na história de Yara então é um tronco em que toda a liderança é feminina Então de uma lindeza gente acho que vale a pena a gente fazer esse encontro passo na palavra Que bom Tatiana ter notícias lá do sul da Bahia por você também pela sua andança lá e o que está rolando agora aqui no no sul do estado está até pegando um gancho e tem a ver com você também Adilson porque eu acho que a resposta é eles que estão fazendo entendeu em certa medida eu acho que a gente tem que lembrar que mestres e mestras a despeito da polimatia eles têm uma certa inserção mais aqui ou ali né você tem mestres e mestras que são muito afeitos às questões das plantas né medicinais o trabalho da Lía do Seripio é de uma complexidade o inventário que ela faz das plantas do Cerrado por exemplo né o Joelson ele não por acaso recebeu o doutorado dele na arquitetura e urbanismo da UFMG porque ele tem uma discussão uma prática uma liderança nas questões de território enormes então você tem a Mayá que foi é né professora indígena a vida inteira publicou um livro e é mestra na educação mestra com doutorado né mestra no sentido tradicional do Zé Jorge então você tem muitos saberes articulados mas tem uma proximidade maior que uma certa que a gente entende como área né e mas eu acho que o mais importante é que eles se articulem e comecem a da nossa parte cabe até aberturas compreender tem encontros como esse aqui pra gente discutir e cultivar né instituições mais porosas pra usar o termo da Tatiana mas eu acho que o a potência que eles têm também de impor e né deve ser marcada eu destacaria aqui a teia dos povos né que é uma coalizão de movimentos não é um movimento mas uma coalizão de movimentos de quilombolas indígenas agricultores pescadores muito nessa perspectiva de autonomia de reconhecer o próprio saber e a potência que está aí nele não é só isso que a teia busca mas também isso né e eu acho importante Tatiana que aqui também no estado de São Paulo essa coalizão floresce entendeu assim que esses movimentos criem pontes entre si né porque eles mesmo referem canudos era só um entendeu ele foi não foi fácil eles foram lá quatro vezes na última realmente liquidaram né mas quando a gente tem a ideia de teia né você tem a ideia de vários pontos que podem se apoiar que podem fazer esse movimento pelas próprias bases né com seus mestres e mestras inclusive mas na questão sanitária eu acho que temos muito a aprender e aumenta muito a nossa responsabilidade perante os estudantes né porque agora à tarde eu subo o morro né aqui no aliás tem dois chefes aqui né não bastasse o Elton tem a Simone também que é minha chefe aí da disciplina e aí eu subi o morro eu não consigo mais passar batido depois da experiência que eu tive né e tentar com os estudantes de alguma forma partilhar isso na construção da ideia de cuidado dentro do SUS num determinado território de Santos né é isso de certa forma complica a minha vida porque eu não posso fingir que eu não sei o que eu sei mas também ajuda porque é uma outra postura frente àquele território né então a saúde ela tem muito a a se beneficiar dessa perspectiva local desculpe que seja quase um mantra né mas dizendo pra respeitar o local a gente tem que saber que ali é um mundo também completo vocês poderiam dialogar com qualquer das pessoas que deram foram generosos de aparecer ali e falar né e você vai ver uma visão de mundo e é porque tem uma visão de mundo que o mundo ali é sustentável não é uma coisa parcial nós é que somos mais segmentados em geral né e desterritorializados né em geral nós classe média universidade a gente não pode estar aqui mas pode estar em Assunção em Nova York não faz muita diferença né uma questão inclusive e deixo aqui um convite no dia 6 de junho uma terça-feira à tarde vai ser 100% presencial não vai ser transmitido mas o Joelson que é o líder da Atea dos Povos e o Paulo Galo que é conhecida de vocês porque ele é paulistano livre dos aplicativos vão estar dialogando aqui sobre território e saúde da perspectiva deles obviamente né pra gente seguir nessa inclusive a aproximação entre mestres e mestras e o espaço urbano brasileiro né tão caótico tão sofrido também tem suas questões aí pode se beneficiar dessa luta e dessa discussão mas aí eu peço pra Simone quando tiver ali pra Iane quando tiver o cartaz aí circular quem tiver por Santos ou quiser vir aqui nesse encontro então convidados bom respeitando então o teto Iane te passa a bola é Juarez nossa super obrigada né a gente não para de agradecer é é bom eu eu tenho vontade de falar várias coisas mas eu não vou falar também não uma única coisa sabe você estava falando né fazendo a sua fala eu não consigo mais subir o morro depois de ter sido atravessado ou transformado por essa experiência né você sabe que pra mim tem sido um mantra pensar isso no que a gente chama de formação na verdade a formação da gente nós temos que nos formar constantemente né nós que estamos formando nós nos formamos junto na verdade eu acho que eu tenho uma questão de problematizar sabe o que nós chamamos de formação tem vários adjetivos que vem junto formação pra isso pra aquilo mas eu acho que na tua fala e nas questões que foram apresentadas eu acho que isso soma sabe é me permite até disparado pela sua fala uma coisa que eu sempre me tocou e mesmo chamou atenção nos mestres nas mestras é a convergência e proximidade entre o que eles fazem pensam e falam sabe isso é uma coisa parece óbvia mas a gente frequentemente não consegue fazer essa proximidade para a gente mesmo e frequentemente nota também que na academia isso faz com uma regra uma dissociação entre o que você vai ver gente que estuda e critica o patriarcado e que de repente assedia as orientandas entendeu eu falo de direitos humanos mas é um crápula então é isso sempre me foi especialmente é assim motivo de aprendizado para mim essa convergência que eles têm sabe parece que é uma ética que permeia tudo o saber não é um pacote que eu aciono para falar de direitos humanos e aí eu viro um defensor dos direitos humanos mas se eu sou dos direitos humanos aquilo permeia a minha vida ela está imersa mesmo isso não é um detalhe né e eu queria dizer não não é um detalhe e acho que é é o que nos aflige né a gente até pode tentar fazer alguma não sei se aproximação mas tem algumas tentativas por via de algumas teorias né algumas referências e toda aquela questão de como a gente sim de o sentir pensar fazer né coisas dessa natureza mas acho que tem vários outros aspectos que estão colocados que a gente vai aprendendo com essas com essas com outros com outros territórios outras culturas né outros saberes eu nesse sentido até eu fiquei bem contente quando eu soube né do trabalho eu acho que quem acabou ensinando bastante sobre isso também é o seu próprio supervisor do pós-doc né professor José Jorge de Carvalho eu acho que ele fez essa aproximação de questões com os povos orientais né e trazendo como faltam essas matrizes africanas e indígenas nas nossas universidades e de uma aproximação uma proximidade que tem né entre os saberes proximidade nesse sentido acho que você colocou muito é muito importante né porque é cada o local é um mundo né ele tem as suas questões mas está articulado com um todo então é esse esse relativo absoluto né o todo e a parte que não não dá pra pensar assim separadamente então acho que tem muitas possibilidades aí de um aprendizado né eu falo isso que eu fiz um depoimento isso quando encontrei José Jorge de Carvalho aí na Unifesp foi muito emocionante né pra mim porque eu eu encontrei e essas questões todas por uma outra via por um texto que não necessariamente estava ligado né com essa questão do encontro de saberes nem sabia que era ele que estava à frente dos encontros de saberes né então mas que eu estava o que eu comentei ali trouxe de depoimento que eu falo sempre que como a partir de de me aproximar de uma de uma de um saber de um modo de entender o mundo que vem pelo budismo pelo zen budismo que vem do Japão de um modo né de tão distante como eu vi tanta proximidade daquilo com o pensamento indígena e aquilo me reconectou com nós aqui eu estava falando da gente ser desterritorializado eu acho que é isso porque ficam né os os povos né as etnias ficam a gente olha de longe a gente se solidariza mas acho que não não tem isso tão tão próximo como parte da nossa vida e é muito estranho né engraçado como isso no desterritorializado você encontra uma cultura do outro lado do mundo que te faz retomar a nossa cultura e os nossos saberes então acho que muitas coisas que você foi falando aí fui lembrando né e pensando que modo de ver o mundo que vai nos trazendo certas certos mestres e mestras e quem está ao redor desses mestres e mestras né e do território do qual faz parte então eu acho que foi agradeço acho que foi um momento muito importante aqui né eu acho que foi emocionante a gente vai continuar daqui na semana que vem o tema aparentemente também parece que está deslocado quando a gente fala de inovação em saúde mas acho que é para pensar a inovação em saúde talvez no encontro com os saberes tradicionais milenares né então a gente convidou o palestrante né o professor que vem a semana que vem ele é da OPA mas ele ele trabalha com as medicinas tradicionais com as práticas integrativas em saúde e faz essa discussão da inovação a partir desses saberes também né vamos ver como é que vai ser a nossa discussão aqui eu estou assim intuindo eu não o conheço né assim conheci por via de indicações mas me pareceu muito bacana e a gente já tem questões para levantar para ele aqui já estou levantando também bom mas obrigada a gente continua junto agradeço todo mundo que esteve presente aqui no youtube aqui os colegas as colegas que estão aqui na sala e a gente continua para encerrar eu o Tigana de certa forma apareceu muito aqui inclusive outra falha né não tem os créditos precisando colocar a música incidental ali no finalzinho é do Tigana com o Baiana System né que é uma delícia mas eu para concluir com ele né depois faço aqui o encerramento ele eu vi uma entrevista dele muito interessante e ao longo da conversa no final o repórter pergunta para ele assim o que ele tem para dizer né depois de tudo aquilo para as pessoas aquela pergunta meio clássica né e eu trago isso porque isso pode ser um aprendizado para todos nós aqui né que ele responde reflete um pouco fala assim eu acho que eu prefiro ser ponta acaba a entrevista então assim isso para mim foi muito tocante né porque ele fala e é um discurso lindo mas quando pergunto o que falar eu falo não acho que é melhor ser mas eu queria agradecer vocês agradeceram muito mas para mim foi uma oportunidade incrível também de poder compartilhar um pedaço dessa experiência aí no momento em que como a Simone contou tivemos essa alegria de concluir uma escrita conjunta com dois pescadores e tocou muito ainda que é na camisa de força do artigo né que sempre vai nos apertando muito mas conseguimos não sei também se vai ser artigo é um manuscrito que vai ser submetido se vai ser aceito ou não é outra história mas o processo já valeu né então estar aqui nesse momento e ainda entre colegas de dia a dia aqui da Baixada de rever a Iane de conhecer outras pessoas e ter esse acolhimento porque eu estava um pouco inseguro porque tem exposições que a gente precisa saber onde faz né porque senão vem paulada para coisas que são muito caras para a gente aí dói muito e não edifica nada então tem coisas que a gente pode pôr em outros lugares e outros não e até em respeito ao que a gente e aos mestres e mestras também né foi uma alegria ter podido partilhar genuinamente aqui e ter esse acolhimento então o agradecimento é igualmente meu muito obrigado obrigada obrigada obrigado a todo mundo obrigado obrigado Obrigado.